Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Hoje é o último dia para sacar o dinheiro das contas inativas do fundo de garantia. Vamos então saber os detalhes ao vivo com a repórter Mara Kenup. Bom dia, Mara. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. É isso mesmo, Carol. Último dia de saque do FGTS, das contas inativas do FGTS nesta segunda-feira. E quem tem direito é o trabalhador que pediu demissão ou que foi mandado embora por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Bom, se não retirar o dinheiro, o dinheiro vai voltar para a conta do FGTS. E a partir disso, só vai poder receber o dinheiro da conta inativa quem estiver enquadrado em casos específicos. Caso esses de doenças graves ou aposentadoria. Para esses casos, o prazo foi prorrogado até 31 de dezembro de 2018. Bom, cerca de 5 milhões de trabalhadores ainda podem fazer o saque. A Caixa Econômica Federal pagou até agora mais de 42 bilhões de reais a 25 milhões de trabalhadores. E uma recomendação é que para o trabalhador que tiver na conta inativa mais de 10 mil reais, além dos documentos pessoais, ele precisa levar a carteira de trabalho. Volto com você, Carol. Obrigada, Mara Kenupi. Bom trabalho para você. Os analistas do mercado financeiro mantiveram as estimativas para a taxa de juros e para o crescimento da economia brasileira em relação à semana passada. No caso dos juros, a taxa Selic será de 8% no final de 2017. Já para o PIB, a expectativa é de crescimento de 0,34%. Ainda de acordo com o boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, a inflação deve chegar a 13,4%, abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. O presidente Michel Temer acompanhou neste domingo a operação que combate o crime organizado no Rio de Janeiro. Ele fez um sobrevoo pela região onde as tropas federais estão atuando. Segundo o presidente, com o apoio das Forças Armadas, já foi possível ver uma queda da criminalidade na capital carioca. Vamos ver então como foi essa visita na reportagem de Natália Mello. Em encontro com oficiais das Forças Armadas e autoridades, o presidente Michel Temer acompanhou o andamento da operação O Rio Quer Segurança e Paz, iniciada na última sexta-feira para ajudar a combater a violência no Estado. Temer destacou a importância do trabalho de inteligência e de integração entre agentes de segurança pública pelo fim do crime organizado. Já diminuiu nesses dois, três dias enormemente o índice de criminalidade, especialmente no tópico do roubo de cargas. As ações no Rio de Janeiro começaram após a publicação do decreto de garantia da lei e da ordem. O documento, assinado pelo presidente Michel Temer, autorizou o uso das Forças Armadas do Estado até o dia 31 de dezembro. No total, são 8.500 militares, além de integrantes da Força Nacional e da Polícia Rodoviária Federal. Nada impedirá que no começo do ano nós renovemos este decreto para fazê-lo vigorar até o final de 2018. E, evidentemente, tudo isto poderá indicar que a ação conjunta, coordenada, destas Forças de Segurança possa ampliar-se depois para os anos seguintes. Para acompanhar de perto a primeira fase da operação, o presidente Michel Temer sobrevoou a região metropolitana do Rio de Janeiro, onde o patrulhamento está atuando. A etapa envolve ações de reconhecimento de áreas e levantamento de dados, para que os próximos passos sejam definidos. Serão várias fases dessa operação. Uma segunda fase cuidará exatamente do combate mais direto, muito objetivo, em relação às organizações criminosas, à questão das armas, porque é um tópico, prefeito, muito preocupante aqui no Rio de Janeiro, o número de armas que se alardeia, né, aqui existentes no Rio de Janeiro, de igual maneira, o tráfico de drogas, enfim, as organizações criminosas em geral. Vamos falar agora de educação. Sai hoje a lista dos pré-selecionados no FIES. Hoje também será aberta a lista de espera. Para este segundo semestre, são 75 mil novas vagas para o ensino superior em instituições privadas. Podem se inscrever os alunos que tenham participado do Enem, com média das notas igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a zero. O candidato também precisa ter renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos. Todos os detalhes estão em FIES, seleção.mec.gov.br. E termina hoje também o prazo para que as escolas que fazem parte do sistema de avaliação da educação básica informem os dados da matrícula do Censo Escolar. A participação é obrigatória para a rede pública e facultativa para a rede privada, que teve até 14 de julho para aderir. Nessa etapa do Censo Escolar, são coletados dados individualizados de escolas, turmas, alunos e profissionais em sala de aula. É por meio desse levantamento que o Inep planeja a aplicação do Saeb entre 23 de outubro e 3 de novembro. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho